Oiê pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês o quanto eu gastei no meu mochilinho pela Europa. Então pessoal, em agosto desse ano eu fiz um mochilinho pela Europa. Por que mochilinho? Porque foram só 10 dias, eu passei por 4 países e visitei 5 cidades na Europa. Então eu quero trazer aqui pra vocês o quanto eu gastei. Lembrando que vão ser valores em dólares, porque hoje eu estou morando nos Estados Unidos, eu estou fazendo intercâmbio, intercâmbio de au pair. Então esse vídeo será pra você que mora aqui nos Estados Unidos, ou se você é au pair, ou se você fez algum outro tipo de intercâmbio, tá pensando em ir pra Europa, ou se você é só um curioso também. Pra quem não viu também, eu tenho um vídeo falando sobre o meu mochilão de 30 dias pela Europa, só você acessar e em algum lugar eu vou colocar pra vocês verem. Então pessoal, vamos lá. Vamos começar pelas passagens. Vou pegar minha colinha aqui. Primeiro pra sair daqui de casa eu tenho que ir até Nova York. E de Nova York eu achei um voo de uma companhia low cost chamada Norwegian, onde ficava no aeroporto muito longe da minha casa, mas aí eu fiz as contas, achei que compensava mesmo assim. Então eu peguei um ônibus até a Port Authority, que é o terminal de ônibus que fica em Nova York, e de lá eu peguei um ônibus até o aeroporto, que se chama aeroporto de Stuart. E aí nessa passagem eu paguei 20 dólares até o aeroporto, é um aeroporto que fica uma hora e meia de Nova York. E de lá eu peguei um voo da Norwegian, que é uma companhia low cost, onde eu paguei 263 dólares e 90 centavos. Já o meu voo de volta foi volta de primeira air. Gente, eu dei muita sorte porque é uma companhia que faliu depois de uns dois meses que eu cheguei aqui. E eu paguei 309 dólares de volta de Londres pra Newark. Newark é um aeroporto que tem aqui em New Jersey, que fica bem pertinho da minha casa, são uns 20 minutos. Nesse total aí de passagens que eu gastei de aeroporto e tal, foi 592 dólares e 90 centavos. Agora falando de hostel, eu fiquei em quatro hostels lá na Europa. E a soma deles, eu também tive um problema, eu tive que trocar de hostel. E a soma desses hostels foi de 289 dólares e 38 centavos. Agora eu vou falar um pouquinho das passagens internas pela Europa. Eu consegui pegar uma passagem na promoção da Ryanair, de Dublin pra Edimburgo, de 34 dólares e 87 centavos, assim, pra vocês terem uma ideia. Tipo, foi a passagem que eu achei e, tipo, fui comprando as coisas conforme o meu planejamento foi acontecendo. Eu andei de avião e andei de trem. E nesse total aí, incluindo também o trem de Londres pro aeroporto, eu gastei 130 dólares e 99 centavos. Também fiz um rolê pago lá, que eu acho importante colocar, porque foi pra Irlanda do Norte, onde eu fiz todo o roteiro, o cenário de Game of Thrones. Eu gastei 70 dólares. E também levei 300 dólares, foi o que eu tinha guardado, pra levar durante a minha viagem. Porque aqui já é mais fácil, como não tem tanta diferença da moeda, do euro pro dólar ou até mesmo pra libra. Prefiro levar no cartão de débito, porque ficaria muito mais fácil pra mim lá passar o cartão de débito, etc e tal, do que eu andar com dinheiro e voltar com dinheiro, enfim. E o total que eu gastei dessa viagem foi de 1.383 dólares e 27 centavos. Bom, eu fiz essa viagem dois meses e meio, depois que eu cheguei aqui, na minha host family, aqui nos Estados Unidos. Porém, eu já sabia que eu teria essa semana de férias. A minha host family já havia me falado dessa semana. Então, foi aí que eu consegui me planejar direitinho pra fazer essa viagem. Porque, como todos sabem, salário de au pair é muito pouco. Então, eu consegui fazer essa viagem. Voltei sem dívidas, fiz assim, numa boa. É muita diferença, né, gente? Quando você vai fazer uma viagem dessa no Brasil, é muito caro. Pra quem não viu, tem o meu vídeo, né, como eu já disse. Então, se você planeja ir pra Europa, daqui dos Estados Unidos, é muito possível. Até mesmo porque não precisa de visto pra entrar. Visto é lá na hora. Então, é muito tranquilo, gente. Vão viajar, vão se divertir, juntem dinheiro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!